Fala pessoal, no vídeo de hoje vou falar sobre a industrialização como uma estratégia de alavancar a produtividade do país e a economia. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, compartilha o vídeo, curte e ajude a gente a espalhar a mensagem da economia pelo mundo. Bom, a ideia de industrializar, de forçar uma industrialização como uma estratégia de desenvolvimento não é nova. Enfim, se você pegar textos do século XIX, isso está bem presente como uma ideia de política pública, mas eu vou me conter aqui em alguns momentos do século XX. A ideia do Big Push aparece claramente nos anos 50, que é a ideia de você ter um setor que tem uma produtividade mais alta, que está mais interligado com outros setores. Você induz o desenvolvimento desse setor com um empurrão e esse setor acaba transbordando, acaba empurrando, acaba demandando produtos de outros setores da economia e aí está feito o desenvolvimento. No Brasil, isso ficou muito claro com a abordagem da Cepal, com economistas como Celso Furtado, Conceição, Tavares e outros, que mostraram que a industrialização seria uma forma de diminuir a desvantagem que o Brasil tinha em termos de troca com países centralizados ou industrializados. O que quer dizer o seguinte, uma vez que a gente se especializa na produção de produtos agrícolas, esses produtos historicamente são mais baratos, geram menos valor agregado e consequentemente a gente importa os produtos industrializados, a gente estaria sempre em desvantagem. Bom, o ponto é que, intencionalmente ou não, o Brasil promoveu uma industrialização por meio do processo de substituição de importações, que é o seguinte, a gente não tinha divisas para importar produtos de outros países e a gente meio que teve que se virar por aqui mesmo. No começo, no período de guerra, no esforço de guerra, algumas indústrias surgiram em São Paulo de produtos de bens de consumo não duráveis, mas foi nos anos 30, com as indústrias de base inauguradas pelo governo Vargas, que a gente começou o processo de industrialização. Este ganhou força nos anos 50, com a indústria automobilística crescendo no país, e nos anos 60 e 70, aí outros tipos de indústria, até nos anos 70, a indústria de bens de capital com os PNDs, os programas da ditadura para incentivar a indústria. Bom, historicamente, se a gente pega o momento que a produtividade do trabalho mais cresceu no país, de fato foram nesses anos 60 e 70 e 50, em que a industrialização estava crescendo bastante. Não que isso tenha se refletido em empregos. Sim, os empregos aumentaram no país, mas não nos setores da indústria. Tradicionalmente, a indústria não é um setor que costuma empregar muito. Bom, mas isso significa que a industrialização causou o aumento da produtividade? Bom, para isso ser verdade, a gente teria que imaginar um processo que se consolidou na literatura com o nome de mudança estrutural, ou structural change. Esse processo significa o seguinte, o aumento da produtividade pode acontecer de duas formas. Ou os trabalhadores dentro de um setor se tornam mais produtivos por alguma razão, recebem mais treinamento, ou o setor investe mais em capital, ou em tecnologia, ou o processo de escolarização. Ou, o que é conhecido como mudança estrutural, que é a migração de trabalhadores de setores de menor produtividade para os setores de maior produtividade. Em geral, a literatura considera a indústria como esses setores de alta produtividade. Bem, o processo de structural change, de mudança estrutural, foi importante no Brasil nesse período que eu falei, entre os anos 50 e 70. Mas, depois disso, o processo não é tão interessante assim. Bom, o país continuava fechado, continuava com incentivos de subsídios à indústria, mas nos anos 80 a produtividade pelo menos estagnou. É claro, atrelado a isso está o processo de imperiflação e a crise da dívida que começam nos anos 80. Um outro problema é que se a gente pega o GINI, o indicador de desigualdade social, ele aumenta nesse período de industrialização. É um pouco difícil entender isso, alguns vão dizer que isso tem a ver com uma política de arrocho salarial, pode ser. Mas, de fato, você está dando subsídio para empresas, está tirando da classe média e dando subsídio para empresários. Esse, por si só, é um processo que aumenta a desigualdade. Bom, após isso, a gente tem uma estagnação desse processo de mudança estrutural. Ou seja, todo o aumento de produtividade que a gente teve desde então, que não foi tanto assim, se deveu ao processo de escolarização. As pessoas com mais acesso à educação ficaram mais produtivas dentro dos seus próprios setores. Eu não vou discutir aqui por que o Brasil perdeu o bonde na industrialização, porque a indústria vem caindo no Brasil, e não é só no Brasil, é no Ocidente como um todo. Mas o ponto é que a gente está com uma produtividade estagnada há muito tempo, e a desigualdade só caiu, não quando a industrialização aumentou, mas sim na virada dos anos 90 para os anos 2000, quando a gente estabilizou o processo inflacionário e criamos políticas públicas com o Bolsa Família que distribuiu renda. Além do crescimento expressivo da demanda por commodities, que acabou valorizando os produtos brasileiros no mercado internacional e gerando renda aqui dentro, com um consequente aumento da demanda por trabalho. Bom, a justificativa teórica para você incentivar a indústria vem da teoria da indústria nascente. Quer dizer, não é que você vai ficar dando empurrão, como eu disse, na indústria para ela gerar essa demanda para os outros setores o tempo todo. Basta você proteger o mercado por um tempo e, por um processo de ganho de escala e curva de aprendizado, as empresas vão ter redução de custo médio ao longo do tempo. Então, chegaria um momento que você não precisaria mais dar incentivos a essas indústrias, que elas se tornariam competitivas e você poderia até abrir o mercado. É o tal do chutão da escada que aparece em alguns trabalhos acadêmicos. O meu problema com esse tipo de argumento é que é um problema de economia política. Se eu recebo um incentivo, se eu recebo um benefício e eu tenho uma proteção de mercado, ao invés de eu utilizar esses recursos extras que eu vou ter para investir em tecnologia, para me tornar eficiente, faz muito mais sentido eu guardar esse dinheiro para a pressão política, investir em campanha, para que esse benefício nunca acabe. Basta ver o que a gente tem no Brasil, o tipo de subsídio que a gente tem no Brasil, que não é pouco, ou de renúncia fiscal, como em algumas regiões. Bem, não estou dizendo que indústria não é importante, é claro que indústria é importante, e se você plotar um gráfico de grau de industrialização, de complexidade da industrialização, que é outro tema que aparece, e crescimento econômico ou desenvolvimento econômico, de qualquer medida que você use, vai ter uma correlação extremamente positiva. A questão acadêmica aqui é a causalidade. É impossível fazer um experimento de um país, observar ele mesmo com ou sem indústria, ou, pensando no experimento em si, sortear o país que vai ter indústria e o país que não vai ter. Então a grande questão é, não é se indústria é importante ou não, será que vale a pena montar uma política de subsídio à indústria nacional com o intuito de aumentar a produtividade ao longo do tempo? Acho que a questão está mais na quantidade de dinheiro que a gente vai gastar com isso e nos detalhes. Vide que você tem estratégias, tem políticas extremamente ineficientes e que tiveram pouco sucesso no Brasil, como foi a política dos campeões nacionais da Dilma. Afinal de contas, a Dilma deu dinheiro para as redes empresas com o intuito de formar players globais com base no Brasil. O resultado a gente conhece, a Lava Jato. De novo, não estou dizendo que indústria não é importante e, claro, que o Brasil, se quiser ser um país que se der o respeito, vai ter que ter indústrias competitivas com outros países. Mas por que não investir nas condições de infraestrutura para as indústrias operarem? Por que não melhorar a qualidade da formação dos trabalhadores que as indústrias vão contratar? Por que não tentar resolver ou discutir as falhas de mercado que fazem o crédito ser tão caro para o empresário brasileiro? Mais do que tudo, o que eu admiro nos discursos para a industrialização é o fato de haver algum tipo de estratégia de país. Vejo isso nos discursos do Ciro Gomes, por exemplo. Agora, isso não invalida, e essa é a minha crítica a esse pessoal, a estratégia da educação como um meio de desenvolvimento. Quer dizer, como é que eu vou dar dinheiro para um grande empresário para ele produzir mais, se no país 30% dos adultos são analfabetos funcionários? Você pode me dizer que uma coisa não exclui a outra, mas dado o nosso problema político, fica cada vez mais difícil acreditar que o dinheiro, o subsídio dado a essas empresas, não vai ser só por interesse político, mas vai ser sim uma estratégia de desenvolvimento econômico. Falar em subsídio hoje no Brasil é bastante complicado, dado o problema fiscal e dado os interesses exclusos que a gente observou nos últimos anos. Essa é uma discussão que não tem tanta abertura acadêmica, mas ela é uma discussão muito importante do ponto de vista político. Quer dizer, qual vai ser o caminho que o Brasil vai trilhar nas próximas décadas para sair dessa armadilha de país de rio na média? E você, o que acha disso? Deixe seu comentário aqui embaixo. Um abraço e até mais.